E aí pessoal, bem-vindo a minha nova série e antes de mais nada eu queria agradecer a vocês que sem vocês a gente não teria chegado até aqui e vocês que estão no Youtube ou no Vimeo muito obrigado a todos vocês então essa nova série a gente quis fazer um formato totalmente diferente que é uma série e é ao mesmo tempo um reality show então você vai, à medida que vão acontecendo as coisas os vídeos da série vão sendo colocados essa série é exclusivamente focada em três assuntos primeiro é a arte de tatuar e micropigmentar segundo é a tecnologia e o espiritualismo é o nosso dia a dia, como que eu vivo o meu estilo de vida então hoje é um dia muito legal e a gente já vai começar mostrando o pessoal que foi aprovado no curso online e que agora vai receber, a gente vai mandar os certificados e agora a gente está terminando uma fase porque eu já tenho um grupo de alunos uma galera grandinha já que já está tatuando, já se tornaram profissionais e agora a gente vai trabalhar toda essa parte de como vender bem agora esse profissional como a gente vai usar a tecnologia para melhorar a maioria da galera, os jovens eles já nasceram na tecnologia então eles já usam bastante isso mas nada que não pode ser melhorado quando a gente pesquisa fundo e eu digo isso porque eu estou desde 2007 no YouTube e agora já passamos dos 10 mil inscritos isso parece que não é muito e 4 milhões de visualização mas para um canal de tatuagem é bastante então eu estou muito feliz a vocês que estão me assistindo e eu tenho me esforçado muito para poder oferecer para vocês informações relevantes informações importantes seja na área de tatuagem de tecnologia ou do próprio espiritualismo então galera um abração e bem-vindo ao Jack 5 On Demand mostrando a hora eu vou colocar por cima e bem-vindo e bem-vindo e bem-vindo e bem-vindo e bem-vindo e bem-vindo